É agora o momento de transformar a tristeza em alegria, já que vamos finalmente ficar a saber quem se esconde por detrás do Flamingo. O Flamingo foi um enorme prazer, antes de tirares o último beijo. Está bom, está bom, está bom. A mim está bom. Opa, quem é que será? Vamos a isto, público, vamos desmascarar o Flamingo. Tira, 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 tira. Aí é que discussão que vamos arrancar. Quem será o Flamingo? Quem se esconde por detrás desta máscara? Está quase, tira, tira, tira. Pode não ser um memorista, mas tem resposta rápida. É assim, dada à brincadeira. Tira, 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 tira. Eu vou manter o palpite que tinha para o Pedro Fernandes. Tira, 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 tira. Lembra-me algumas coisas que foram feitas no blunt de Tiri. O meu palpite é a Mário Coraz. Tira, 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 tira. De maneira como ele canta, eu nunca consigo identificar com o meu palpite. De maneira como ele sóino é muito maior. Tira, 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 tira. O que será, Pedro Fernandes? Ai, estou. Tira, 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 tira. As coisas não tanceres. Marta! 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 Não sei, acho que não. Acho que não. Acho que ninguém acertou. Marco Asciro! Não acredito! O Marco Asciro era o Flamingo! Agora! Já não! Agora é uma poupinha... É uma poupinha com a gosta. Que ameaça tinta para tu, vês! Oh, meu Deus! Não acredito. Não. Inacreditável, eras tu mãozinha. E eu disse Marco Horácio. É pá, Marco, posso dar-te o abraço possível? É pá, deixa-me enterrar-me aqui nas tuas florzinhas, pá. É pá, que cena. Espetacular. Ai, estou muito feliz. Pai, eu disse Marco Horácio. Disseste no segundo. No segundo? Disseste. E disse, é Marco Horácio, é para sair. Tinhas que ter dito agora. Mas ainda bem que fiquei por aqui mais um programa e punha um ovo. Já estou, esta líquora está-me aqui a apertar muito. Bem, eu estava todo inclinado para o Pedro Fernandes também. Agora já consigo perceber o que são as pernas do Marco, agora são. Não, vocês ofenderam-me o programa todo. É, eu ofenderam-me. Olha, eu sou desculhada. Canubetes, não sei o quê. Pernas para dentro, pernas para fora. Muito chato. Disseste. Dê-te cá para fora, mano. Áurea, aquilo que eu disse no primeiro, que sou teu fã, é verdade. Obrigada. Um querido. Fiquei logo derrubida assim. É giro ver-vos rabiarem um bocadinho. Marco, mas há aqui uma ironia que tem que ser dita, não é? Tu tiveste a máscara com o maior pescoço. É isso. É isso. A voz que fazia melhor. As pessoas já não podem dizer. Marco Horácio parece que não tem pescoço de prisão. Depois disto. Para se tiverem a ver agora. Agora já desapareceu outra vez. Mas há de cá aí que diga que eu nunca fiz um programa com pescoço. Ai, isso é tão... E aí... E aí... E aí...